Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos testar aí um novo jogo do Android que é o The Walking Dead Survival Eu acabei de iniciar o jogo, então estou experimentando aqui pela primeira vez com vocês, não sei o que vai vir aqui pra frente Eu sei que trata-se de um jogo de sobrevivência, como muitos outros jogos de sobrevivência que tem na Play Store Só que não sei como funciona, vamos ver aí como é Vamos lá Vamos ver aqui Aí temos ali um personagem atirando ali Tá, pelo que eu já pude perceber que é um jogo estilo Tower Defense, aqueles joguinhos que você É, tem uma torre central né, e daí os inimigos vão se aproximando Você tem que impedir que eles se aproximem da torre ou passe por um determinado caminho Então, pelo que eu pude perceber aqui E eu acho que é mais ou menos disso aí que se trata Então vamos continuar pra ver se a gente consegue captar mais alguma coisa aqui Lembrando que o jogo é de graça, tá Pelo menos até agora Não pediu pra fazer pagamento de nada e Ou pra pagar nada E você pode baixar na Play Store Então aqui temos os Power Ups aqui Que a gente tem um tempo pra utilizar ele Beleza Beleza Capítulo 1 Vamos lá Vamos lá Imagino que aqui Imagino que aqui seja construções que a gente vai conseguindo recursos Tá parecendo isso Novo sobrevivente Certo Acerto Acerto Encontramos aqui também novos recursos Olha ele tem uma lista de tarefas que a gente pode ir seguindo pela lista né para facilitar Ahn dois minutos para consertar Hmm parede ou muro né consertado Beleza ganhamos ali uns diamantes ali imagino que esses diamantes sirvam para acelerar os tempos Alguma coisa assim como nos outros jogos aí E vamos continuando Outra coisa para consertar aqui Deixa eu ver o que tem aqui Deixa eu ver o que tem esse martelo Será que é para construir alguma coisa Torre de defesa Vamos clicar aqui para ver Vamos lá Eu posso construir instantaneamente Eu posso levar dois segundos e três Será que é dois minutos e três segundos Deixa eu ver É isso mesmo Dois minutos e três segundos Bom tá vindo perigo aí Pelo jeito Vamos ver Tem que voltar Tá Me perdi aqui agora Vamos ver o que a gente tem que fazer Vamos ver Ah tá Tem que colocá-los na torre Vamos ver Olha o grandão lá parece que atravessou destruir a porta e tal E aí a vitória Beleza e reconectando será que caiu a conexão Bom 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 vamos lá continuando Capítulo 3 um novo dia Ué Agora deu Ah aqui para explorar novas áreas 280 de poder Ah aqui para explorar novas Muita área . . . . . . . . . Ah, eu posso atacar aqui, né? Vamos dar um ataque pra mim Isso é incrível Ah, eu posso atacar aqui Ah, eu posso atacar aqui Um novo sobrevivente Vamos pegar as recompensas Vamos lá 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 Estou terminada aqui Vamos lá Precisando de madeira Tchau, tchau. Bom, estamos no capítulo 4 Vamos ter que atacar algum outro lugar aqui Vamos atacar Vamos ver se vai ser vitória ou derrota Por enquanto, vitória Vamos retornar Para a nossa cidade Ah, preciso Evoluir o muro Para depois evoluir o centro Vamos ver se vai ser vitória 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 Marqueiro Chegou a gente nova Vamos ter que lutar Vamos ver Acho que não derruba Ninguém é disponível Deu boa Não posso atacar Vamos ver Agora vai Ganhamos Ganhamos Beleza Voltamos Ok Ok Vamos ver Eu tenho isso. 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 Eu tenho isso.